O impeachment, na verdade, é um pedido do povo brasileiro. Na sua absoluta maioria, o povo brasileiro, que o PT, aliás, sempre disse querer ouvir e disse representar, quero impeachment. Basta ver as pesquisas. Impeachment não é golpe. Mas se o PT quer saber o que é golpe, eu digo, olhando para a história do PT, antes e depois de chegar ao poder, o que é golpe. Golpe é ter votado contra a Constituição da República Federativa Brasileira. Impeachment não é golpe. Golpe é ter sido contra o plano real. Impeachment não é golpe. Aliás, impeachment está previsto na Constituição aprovada pelos constituintes brasileiros. Golpe é ter sido contra todas as privatizações. E, aliás, que bem que trouxeram, veja as comunicações, se fosse para manter como era antes o que seria do brasileiro que hoje pode ter acesso, por exemplo, a um telefone celular. Golpe é ter sido contra a lei de responsabilidade fiscal. Isso antes de chegar ao poder. Quando chegou ao poder, o PT ensinou ainda melhor o que é golpe. Golpe é, desde o primeiro dia, ter tentado censurar a imprensa. Impeachment não é golpe. Golpe foi tentar implementar o Conselho Federal de Jornalistas para punir os jornalistas que o PT considerava incômodos. Impeachment não é golpe. Golpe foi tentar implementar o PNDH3. Golpe foi criar o Foro de São Paulo e se submeter aos seus ditames durante o período em que esteve no poder e ainda está, acredito, por apenas mais uns dias. Golpe é o PT ter dado refúgio a terroristas como César e Batiste. E golpe é ter mandado boxeadores cubanos de volta a Cuba. Aliás, pela mão do ex-governador Tarso Genro, que era ministro da Justiça. Isso é golpe à democracia, golpe à liberdade. O PT ensina o que é golpe. Golpe do PT foi tentar desarmar o cidadão de bem e infelizmente ter conseguido, enquanto os bandidos andam armados pelas ruas e nos acuam todos os dias com a insegurança que nós temos. Isso é golpe. Impeachment não é golpe. Golpe é ter não apenas criado o MST, mas mantido o MST, nutrido com verbas públicas e não fazer nada quando os integrantes, militantes do MST vão às ruas com foices, invadem propriedades, ao passo que caminhoneiros trabalhadores são recebidos com balas de borracha e a Força Nacional. Isso é golpe na democracia. Isso é golpe nas nossas liberdades. Isso o PT ensinou ao Brasil. Impeachment não é golpe. Golpe foi o aparelhamento que o PT fez na administração pública, nos órgãos do Estado, nos tribunais superiores. Impeachment não é golpe. Golpe foi ter criado uma infinidade de ONGs patrocinados com dinheiro do bolso dos nossos impostos, aliás, com dinheiro dos nossos impostos. Impeachment não é golpe. Golpe é ter usado os mais miseráveis através do Bolsa Família para compra de votos institucionalizada. Porque se fosse realmente um programa do qual o PT pudesse se orgulhar, deveria comemorar a saída das pessoas depois de 13 anos do Bolsa Família. E não o incremento anual de números nos ditos beneficiários. Golpe é ter corrompido o Congresso Nacional com mensalão. É ter perdoado dívidas de ditadores africanos e tiranetes aqui da América Latina. Golpe foi ter instituído o programa Mais Médicos para mandar dinheiro a Cuba, um país totalitário, um país comunista. Golpe foi ter destruído a Petrobras para comprar o Congresso Nacional. Golpe foi, sim, pedalar porque foi um desrespeito ao Legislativo a quem não cabia decidir se poderia ser utilizado o recurso de bancos públicos para finalidades que o PT queria utilizar. Mas não. O PT não sabe o que é democracia, não sabe respeitar isso porque o PT, sim, é adepto do golpe. E impeachment não é golpe. Golpe é não saber explicar e nem querer explicar o que aconteceu com o companheiro Celso Daniel. O PT mostra bem fora do poder o que é golpe porque não gosta de deixar os outros governar. E mostra no poder o que é golpe porque não sabe governar. Golpe é ser contra ou a favor, aliás, do Fora FHC com um mês de mandato e agora ser contra que se tramite um processo de impeachment contra Dilma Rousseff, sobre cujos ombros recaem muito mais culpa, certamente, pelo seu governo e o conjunto da obra do que o Collor, que deveria ser impeachado, sim, mas que hoje não passaria de um ladrão de galinhas. O Brasil não aguenta mais o PT. O Brasil não aguenta mais essa mentalidade ditatorial contra as liberdades e golpista. Impeachment não é golpe. Por isso, o povo brasileiro quer democracia, quer liberdade, quer impeachment. Já. Criado, 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 c